Olá pessoal, aqui fala o Inspetor Saúde, professor Cláudio Lima. Quero falar um pouco com vocês a respeito das máscaras. É o seguinte, no início dessa pandemia, o governo não recomendou que nós usássemos máscaras. Aquela máscara branquinha que o seu dentista usa, que o enfermeiro usa, que o médico usa. Mas por quê? Porque essa máscara não filtra os vírus. Como também as máscaras de pano, das quais eu vou falar, também não filtram totalmente os vírus. Certo? Mas principalmente porque todos correram para as farmácias, adquiriram essas máscaras, de modo que os profissionais de saúde não têm mais máscaras para comprar. Portanto, surge uma nova solução. Como? Um movimento vindo da República Tcheca, antiga Tchecoslováquia, traz uma ideia de usarmos máscaras de tecido. Qual é a ideia? A ideia é, se eu usar máscara e se você usar máscara, nós nos protegemos. Mesmo sabendo que essas máscaras não retém totalmente a passagem dos vírus. Veja bem, imagine que eu estou com a doença, mas não tenho ainda sintomas. Se eu espirrar ou tossir, vai sair aqui gotículas que a gente não vê, vai sair e vai para o meio ambiente. Sei lá, 10 mil gotículas. Se eu tiver de máscara... Imagine que vão sair menos gotículas. Sei lá, 7 mil, 5 mil? Só para dar um exemplo. O importante é, saíram menos gotículas. Portanto, foram menos vírus para o meio ambiente. Se a pessoa, você, tiver do meu lado, tiver de máscara, também vai receber uma carga menor de gotículas, consequentemente de vírus, e a máscara vai fazer com que você fique mais protegido dessas gotículas. Portanto, não quer dizer que essa máscara vai te dar 100% de segurança, mas que vai aumentar o nível de segurança. Quer ver só uma coisa? Eu vou mostrar para vocês um vídeo agora que mostra como funcionam essas gotículas no ambiente. Olha só. Aqui nós temos o vídeo como as pessoas, e essas pessoas estão perto de um cara aqui que vai tossir. Ou vai espirrar. Vamos ver aqui. Vamos lá. Pronto. Ele tossiu. Vocês estão vendo aqui as gotículas que nós não vemos. Parte delas vão ficar flutuando. Outra parte vai cair. Certo? E essa parte de cima vai contaminar outras pessoas que vão estar respirando normalmente no ambiente. Todos sem máscara. Vamos ver agora uma segunda situação. Veja aqui. Pronto. Uma segunda situação. Ele tossiu. Os vírus estão aqui nas gotículas e bactérias também. Deu uma rajada aí de vento e vai vírus para todos os lados, gente. Ele está aqui. O último lá vai receber alguma carga de vírus. Então veja, gente. Vou parar aqui. Então veja. Qual é a grande vantagem de usar máscara? Imagine você numa situação dessa daí. Ou imagine você num elevador. Uma pessoa pegou o elevador no térreo. O térreo foi até o quarto andar. Nesse intervalo ela tossiu dentro do elevador. Os vírus vão ficar flutuando lá nas gotículas, como vocês viram. Agora, ele desceu. Foi até o décimo andar o elevador. E você entrou no elevador. Você não sabe se essa pessoa estava, se não estava, se tossiu, se expirou. Você não sabe. Se você entra sem máscara, 100% de chance de você pegar o vírus. Se você está com a máscara, mesmo que esta máscara não retenha 100% dos vírus, você tem uma chance maior de não respirar o vírus. É claro que essa máscara, repito, não dá 100% de segurança. A branquinha vendida na farmácia também não dá. Mas, esta daqui vai te dar a possibilidade de ter menos chance de se contaminar. Portanto, a grande ideia é, use esta máscara quando for sair de casa. É uma máscara de viscoline. Pode ser também uma máscara de TNT. Essa máscara você pode reutilizar. Assim, você não vai ter que comprar a máscara dos profissionais de saúde vendidas na farmácia. Essa aqui você vai reutilizar, lavar, pendurou, secou. Se quiser passar até o ferro, eliminou os vírus, você usa de novo. Pode usar até dos dois lados. Então, com esta máscara, você pode ir ao supermercado, ir à farmácia, fazer as suas coisas. Agora, atente bem. Não é porque você está de máscara que você virou um super-herói. Não é isso. Eu vou fazer e acontecer porque eu estou de máscara. Não é isso. Até porque os vírus podem entrar também pelos olhos. A grande vantagem dessa máscara, eu já falei, é diminuir a possibilidade de contaminação. Se você estiver num ônibus e alguém tossir, se você estiver de máscara e ele estiver de máscara, cai a possibilidade de contaminação. Se ninguém estiver de máscara, a possibilidade de contaminação é gigante. Portanto, essa máscara não te dá o poder de você transitar em qualquer lugar. Não! É para você se prevenir. Então, vá no supermercado, mantenha a distância das pessoas, continue lavando muito bem as mãos com água e sabão. Ok? Essa é a grande vantagem. Observação muito importante. Quando você estiver de máscara, você vai colocar a máscara, pronto. Não toque na parte de fora. Atenção! Não toque na parte de fora. Por quê? Porque aqui vai ser acumulando os micro-organismos, as gotículas. Estou tocando porque eu acabei de colocar. Quando chegar e for tirar, tire com cuidado. Coloque dentro de uma sacola vede, bem vedada, para quando você chegar em casa, lavar. Não toque na parte de fora. Portanto, me ajude a difundir esta campanha. Brasil com máscara. Hashtag Brasil com máscara. Precisamos lutar contra esse vírus. Fazer a nossa parte. Porque o governo pode até recomendar essa máscara, como estão querendo. Mas vamos sair antes. Não precisamos esperar. A República Tcheca já está fazendo. Vamos fazer também. Repito. Vírus passam através da máscara, sim. Ficou bem claro. Não significa que você está 100% seguro. Mas significa que você reduz o risco de contaminação. Se todos estivermos com máscara, eu te protejo. Você me protege. Ok? Me ajude. Divulgue este vídeo. Todos contra o coronavírus. Peu-nox. OJ 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 Amém.